Repertório novo do Ferinha Sucesso, ele é ele, eu sou eu Vem com o Ferinha, bebê Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo, ele te fez sofrer Mas por favor não me compara E tá com outra alma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Eu sou eu